Fala, brazucada de plantão, beleza? Agora são, vou mostrar para vocês, ó, 8 horas da manhã, tô aqui de novo naquela loja de carros novos, chamada Autoland, que eu comprei a mesma loja de carros que eu comprei a Toyota Highlander, comprei mais um Toyota hoje aqui, aliás, comprei ontem, mas tô vindo buscar aqui pertinho, comprei um 2018 Toyota Camry, lindão, e aí eu tava aqui, tô tendo que andar, né, minha mãe me deixou aqui, e eu tô, tava esperando abrir, cheguei aqui às 7h30, portão só abriu às 8h, agora tô indo andando lá pra mostrar o carro pra vocês, aí eu pensei, ah, ligar a câmera aqui, começar o dia com os pássaros cantando com vocês, brazucada de plantão, essa loja de carros aqui, essa loja chamada Autoland, Autoland, é uma loja de carros novos, muito grande, e eu tô tendo a felicidade de fazer alguns negócios com eles aqui essa semana, ano passado e agora também, e os carros que eles pegam geralmente são carros bons, na troca do veículo zero, e ó, todos os carros quando a gente compra, eles ficam aqui, aquela outra lá, tava ali dentro, vocês viram no vídeo que ela tava ali dentro, hoje, eles deixaram o carro aqui pro lado de fora, ali ó, então aqui fica facinho de vir, cheguei lá, eu comprei o carro online, aí eu peguei o gate past, trouxe, fui lá no, no segurança, aí ele falou que o carro tava aqui, e tá aí o carro, olha que lindão, olha que lindão, tá aí ó, aí ó, 2018, olha como é que o carro tá limpinho, ó, 2018, Toyota Camry SE, não tem um risco, não tem nada, mais uma vez eu falo pra vocês, tá vendo, ó, como eu falo pra vocês galera, ó, comprei o carro através do leilão desta loja de carros novas, que tem uma excelente reputação, eu sei que os carros são de excelente qualidade, como vocês podem ver, e eu estou chegando aqui agora, aí o cara comprou a BMW ali, ó, o cara levou a BMzinha lá, e eu vou simplesmente colocar a placa no carro, e ir embora nele, um carro que eu comprei no leilão, então, eu adoro fazer esses vídeos, pra que vocês possam ver, que realmente as coisas aqui são diferentes, você imagina, eu comprei o carro ontem, paguei o carro ontem, chegou no e-mail pra mim, o papel de liberação, que chama Gate Pass, ou Pick-Up Release, liguei pra loja, só que já tava na hora de fechar, eu ainda tentei vir aqui ontem com o Rodrigo, pra poder pegar o carro, mas já eram sete da noite, a gente tinha muito trânsito, inclusive até o cowboy, é, é, seguidor aqui do canal, que tinha chegado lá na loja de, é, do, da Espanha, foi lá, veio com a gente aqui, mas não teve jeito, e aí vocês veem, comprei o carro ontem, hoje eu tô aqui pegando o carro, e vou embora nele dirigindo, essa é a malinha que eu uso, minhas coisinhas ficam aqui, né, das minhas câmeras, minhas GoPro, olha aí, tá sujo, né, por dentro, um pouco, mas nada aqui, aqui ó, pronto, aí ó, depois é só mandar limpar, lavar, já tem vídeo aqui no canal de outro Camry, igual esse aqui que eu tinha, só que era o XLE, esse aqui é o SE, diferença mesmo é só equipamentos, porque, aí ó, motor é tudo a mesma coisa, esse carro ainda tem garantia de fábrica, porque ele é 2018, a garantia dele são 5 anos, ou, a 60 mil milhas, o carro tem 40 e poucas mil milhas só, é mais uma compra, os caras vai colocar óleo no carro, caga o trem todo, ah, nem te falar que isso é uma coisa, bom, mais uma compra de sucesso, eles venderam esse caminhãozinho também, ó, essa Cherokee foi vendida, essa aqui, aquela caminhonete, tudo isso aqui foi vendido ontem e tá aqui pra poder, os caras que compraram pegar, mas o que eu comprei foi esse, o felizardo de ter levado essa máquina pra casa, sou eu, é que agora eu simplesmente entro dentro do carro, ó, ligo, pronto, a pessoa que era dona desse carro, com certeza era pequena, porque, olha onde o volante tá, baixar aqui, baixar pra frente, interior do carro é bonito, viu, tá sujo, ó, tá vendo como que tá sujo? que agora a gente lava, fica zerado, 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 eu gosto muito de poder trazer vocês comigo, mostrar essas coisas, porque muitas pessoas, às vezes, que, ah, não conhece aqui, né, é um mundo diferente, são situações diferentes, são sistemas diferentes, a confiabilidade aqui é fenomenal, eu não acredito que no Brasil, ah, o leilão fosse deixar, ah, sabe, eu ter esse contato, assim, diretamente, imagina vocês, eu comprei o carro através do leilão, mas o carro não tava no leilão, o carro tá aqui no vendedor, na loja, e olha só, se eu chegar ali e tentar usar o jeitinho brasileiro e falar com o cara, assim, olha, eu vou te dar um dinheiro por fora, pra você não levar o carro pro leilão pra me dar, dá merda, então, o sistema todo vai ajudando você a entrar no novo mundo, sabe, existem pessoas que fazem isso e existem, mas não nesses casos aqui, aí você vem, o carro tá aqui fora, estacionado na rua, isso aqui é via pública, onde o carro tá sem placa, ó, todos os carros estão sem placa, ó, sem placa, sem placa, esse aqui tava sem placa, botei a minha placa lá fora, que eu posso botar em qualquer carro, diferente do Brasil, e é sensacional, e cai naquilo que eu falei pra vocês outro dia, de, da diferença de um país pro outro, dos costumes, sabe, cara, é sensacional, eu gosto muito de trazer vocês também pra desmistificar a história de, ah, comprei no leilão, ah, não sei o que, e, leilão aqui nos Estados Unidos é completamente diferente de leilão no Brasil, eu vou viver e morrer falando isso, porque as pessoas, muitas delas, né, tem uma falsa impressão do nome leilão, leilão, muitas pessoas acham que eu vou comprar um carro desse aqui por 5 mil dólares, quando na realidade eu paguei nesse carro aqui, eu vou falar em primeira mão quanto que eu paguei num carro no leilão, eu paguei 21 mil dólares nesse carro, tá, ele é 2018, tem 42 mil milhas, tá ali, ó, 42 mil milhas, modelo SE, ele tem banco de couro, tem câmera de ré, tem tudo aqui direitinho, e é um carro que eu vou vender lá na loja por 23 mil 995, ah, como vocês podem ver, não é porque eu comprei no leilão que eu comprei por 15, por 10, por 5, igual muitas pessoas pensam, mas por que que as pessoas pensam assim? Porque elas vêm da concepção de leilão, que leilão é um lugar onde você vai comprar as coisas na bacia das almas, que não sei o que, compra, se você comprar um problema, se você comprar batido, se você comprar um monte de coisa pra fazer, mas aí acaba ficando elas por elas, eu prefiro comprar um negócio melhor, sem ter dor de cabeça nenhuma, igual cheguei aqui, bati a chave no carro, o que que eu vou gastar nesse carro? Uma troca de óleo, que eu tô vendo aqui que tá na hora de trocar, uma limpeza, vou checar os freios, os pneus estão seminovos e pronto, boto pra vender, eu não tenho que ficar perdendo tempo com, eu não tenho que ficar perdendo tempo com o barixá, porque é lanterneiro, é um saco isso, você perde muito tempo, se eu tivesse uma equipe, é diferente, mas, e outra? Se você compra um produto já bom e põe no pátio, ó, tempo é dinheiro, o carro vai girar rápido, você não vai ficar agarrado com aquilo, rapidinho você desfaz e vai embora e passa pro próximo e ganha aquele dinheiro, pega outro e ganha outro e volta o dinheiro pra trás e ganha outro, entendeu? Então assim, é sensacional, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que eu faço, vou embora agora e a gente vai se falando mais vezes aí, tá? Não repara não que de manhã eu fico meio com sono mesmo, solta o dedo no like, se inscreve no canal, corre lá no meu Instagram, dá aquela moral, ai, vou tomar um café ali agora, que na realidade o meu café é água, ovo cozido, meu café da manhã é bem, eu acho que eu tenho que falar minha água da manhã, fiquem com Deus galera, tchau, vamos de Toyota.